Já adquiriu o seu kit de proteção espiritual? O link vai estar aqui na descrição e você vai poder adquirir a sua pulseira de limpeza espiritual, a sua pulseira contra olho gordo e inveja e o seu colar de proteção contra as energias ruins de turmalina negra. Lembrando, você não precisa usar com você, somente de ter perto de você ali na sua carteira, na sua bolsa, na sua pochete, já vai te proteger. Corre no primeiro link da descrição e venha conferir, aproveita que está no lançamento e está na promoção. O preço vai subir, venha se proteger. Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui pra vocês, trazendo previsões quentíssimas da vidente Vandinha, isso mesmo, a nossa querida vidente Vandinha. Vou deixar o canal dela aí na descrição e vamos rodar essa previsão que com certeza vai dar o que falar. É muito sério, então assiste até o final. Roda aí. Maravilha, então mandem as perguntas aí, a gente vai começar o programa com uma notícia interessantíssima aí, né, que o pessoal tem comentado bastante, que é que o Neymar Júnior vai virar Neymar pai. Que coisa coitosa, né? Mais uma vez aí, ele que vai ter filho com a Bruna Biancardi, que quando eu olhei a foto eu falei, ué, mas não é a Bruna Marquezine? Impressionante como essa menina parece a Bruna Marquezine. É, mas aí ó, foto do Ney. Se você puxar arquivos do Planeta, vocês me fizeram essa pergunta, acho que um, dois, um ano, quase dois anos atrás, no comecinho que eu tive aqui, tem previsões arquivadas. De filho? As minhas filhotas que me passaram. Ah, mas acertou a previsão do Planeta Podcast. Boa, tem que resgatar isso aí. Lá no arquivo de vocês aqui, do casamento, dos filhos. Aí no Humberto, será? Será que ele vai conseguir casar? Então tem, as meninas me mandaram essa semana. Aí vim. Foi daqui. Trabalho pro vim. É, isso aí, foi pouco episódio. Que lindo casal, né? Lindo casal. Ele vai ser um excelente pai, viu? É. Esse menino, ele vai ser um excelente pai. Ele já é pai, né, do menino. Do menino Zeca Pagodinho. É, mas agora eu vejo de um... Mais maturidade, né? Sim, e vem também um ancestral dele aí, muito especial. E a mulher é fofa, né? Você acha que o filho dele é a reencarnação de um ancestral dele? É, não dessa vida atual, mas traz de uma ancestralidade muito antiga. Então essa criança que tá chegando, vem pra alinhar, vem assim, pra dar o tempero. Ele em si, graças a Deus, já tá um homem muito amadurecido, né? Já tá pronto, né, pra tudo isso e vai trabalhar nisso. E vai fazer tudo isso acontecer de uma forma, assim, muito radiosa. Então, e esse próprio espírito que vai tá reencarnando também como filho, é, vem numa força espiritual muito grande. É, o que ele não fez tanto pelo primeiro, ele acaba fazendo pelo segundo. Não por maldade, mas por ter mais conhecimento. E por essa própria alma também, tá ajudando ele em todo sentido. Perfeito. E você acha que esse filho que vem aí vai ser o novo craque da seleção brasileira? Com certeza. Ó, que bola, né? Eita, Lele. Não tá pegando o pé aqui, ó. Ah, que droga. É, o que eu ia falar? E você acha que ele vai jogar bola, então, o filho do Neymar? Aqui atrás, seguindo a carreira do pai e também trazendo todo o talento da mãe, né? Que a mãe traz esse lado todo sutil, né? De grande desmerecimento. E seria um casamento, assim, onde todo mundo tá contando no dedo, né? Quanto tempo? Ah, vamos ver quanto tempo. Será um tempo longo, sim. E será um tempo muito bem abençoado, até mesmo, por ele estar nessa fase de querer renovar, de querer se estruturar, né? De estar num caminho bom pra ser pai. Perfeito. Então, boa sorte ao Neymar. Deus abençoe eles, né? Casal livre. E a Bruna Biancardi, que tem muito parecida mesmo com a Bruna Marquezine. Muito, né? Que ironia, não? O nome é muito parecida, né? Ele já pegou o Memonó pra não errar, né? Que graça. Que gênio. Não pode, né? É. Vamos esperar aí, Neymar Júnior Júnior, talvez, seja o novo craque da Celeste aí. Olha, a gente tem uma notícia aí, que tem uma usina nuclear aqui no Brasil, lá em Angola dos Reis, que estão com um pouco de medo aí dessa usina aí, que pode dar um pepino aí, que nem deu Chernobyl. O pessoal tá com pergunta, né? Se há risco ou não de dar algum pepino aí nessa usina em Angra dos Reis. É, graças a Deus não terá risco nenhum. Por quê? Desta vez, o próprio universo favoreceu pra que o homem cortasse o mal pela raiz. Então, se desse assim um complemento de fazer vista grossa, de tapar o sol com a peneira, com certeza agora em agosto, daria assim uma tempestade imensa nesse setor, nesse local aí. Mas como já vem sendo trabalhado e cuidado e avisado pro homem os perigos que ali está, muitas caminhadas vêm sendo remediadas. Então, Caboclo diz, tem muitas pessoas que acham que eles estão de braços cruzados, sem tomar as decisões. Mas não. Já descobriram há muito tempo atrás. E já vem tomando as decisões e precavendo os caminhos. Isso impede, né? Eles acabaram tendo um livre arbítrio, né? De optar pra cortar o mal pela raiz. Caso eles não tivessem dado esses inícios, né? Até mesmo por debaixo do pano ali. Em agosto, Deus me livre guarde. Viria uma grande desgraça, desfazendo e negativando todo o caminho. Hoje, não é um lugar tão favorável. Mas graças a Deus não corre o risco que poderia ocorrer no mês de agosto de 2023. E essa maldição toda, essa negatividade foi muito cortada pelo próprio merecimento do local, que é muito abençoado. Ali, toda aquela área ali traz uma área muito abençoada. A empresa foi formada de pessoas muito do bem, com expectativas de pontos positivos, espiritualmente falando. Então, muitas coisas ali, graças a Deus, foi cortada pela raiz. Perfeito. Então, não há risco mais, né? O risco, na verdade, sempre vai ter, mas não com concretização. E eles sempre ali se policiando o máximo, como sempre eles vêm fazendo. Então, na verdade, isso vazou agora. Mas, acabou com o dia, já são coisas que já vêm ocorrendo. E eles em si já vêm se precavendo e tomando cuidado em todo sentido. Então, graças a Deus, se não tivessem cuidado em agosto agora, ia dar uma explosãozinha. Mas, no dia de hoje, não. Olha as cores que lindas. Belas coisas. Olha em volta, um cenário, né? Exato. Falaram que a água perto da usina ficou quente. Por isso que as pessoas estavam começando a ficar preocupadas. A senhora é indo no banheiro, usando a praia. Cuidado que já vêm sendo tomados. Ó, a gente vai aproveitar, então, já que a gente já está nesse tema de usina nuclear, e vamos falar um pouco do desastre que aconteceu na usina em Chernobyl. Isso aí faz alguns anos já. Tem, inclusive, uma série na HBO que chama Chernobyl, muito boa, que fala sobre isso. E vazou, né, a radioatividade lá, deu um problema, deu um pepino, não sei explicar muito tecnicamente. Mas matou muita gente. Chernobyl, inclusive, pelo que eu lembro, está isolado até hoje por conta da radiação que emitiu, né? Que vazou e destruiu uma boa parte da cidade e matou muita gente. Muitas gravidezes ficaram... Essa guerra toda é espiritual, de ponta a ponta. De ponta a ponta traz uma guerra espiritual em todos os sentidos. É uma grande destruição espiritual mesmo. Aqui traz falhas humanas, sim, mas 70% ligado a uma grande guerra espiritual. Um grande ataque espiritual. Perfeito. E você acha que essa área ainda é habitada por espíritos... Hoje não mais, porque essa última que teve, onde fez toda essa devastação aí, traz a eliminação também de todas as cargas negativas. Então foi como se fosse o último rebanho ali de cargas negativas, causando todas essas negatividades, né? Porém, hoje é uma terra saudável. Hoje já não existe nem guerras espirituais e nem obsessores que ali regem. Hoje é um ambiente tratado espiritualmente, que traz todo um equilíbrio, assim, muito bem ativo, muito bem elevado. Coisas boas. Boa, melhor, né? Porque, meu, isso aí foi um desastre monumental, né? Por erro humano ainda. É, então, mas na verdade, então, traz o erro humano, mas... Bom, amigos, deixa o seu like, inscreva-se nesse canal, compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês, ativa o sininho das notificações, um grande abraço a todos e até a próxima! Você já se inscreveu no canal do Vidente Rodrigo Tudor? Considerado o guru dos famosos e um dos maiores videntes do Brasil, seu canal não para de crescer. O link está na descrição e o contato está aparecendo na tela para uma consulta. Consulte-se já com o Vidente.